Saiba o que acontecerá em Amor Sem Fim, nesta sexta-feira, 27 de outubro na TNT Novelas, episódio 90. Nian tenta esconder seus temores de Kemal. Sem saber que Emir já descobriu onde eles estão, Kemal não entende os temores de Nian e tenta acalmá-la. Nian, desesperada, concorda em voltar. Nian pede licença a Emir até amanhã do dia seguinte. Ele convencerá Kemal e irá para o Emir. Kemal volta das compras. Nian preocupada. Nian fica arrasado e passa dia e noite com Kemal.